Bom, agora vamos falar um pouquinho da jandaia. A jandaia nós temos várias espécies dentro de um mesmo grupo. Então essa aqui é uma jandaia mineira, é um indivíduo bem pequenininho, um dos mais bonitinhos na minha opinião. A jandaia sol é a jandaia clássica, que é a que o pessoal acha mais bonita, que é aquela mais amarelada. A jandaia verdadeira, ela tem uma parte verde, mas tem um peitoral amarelado. E a jandaia mineira, ela é praticamente toda verde, só com a testa um pouquinho avermelhada ou alaranjada. Assim como os papagaios, como as araras, não existe um dimorfismo sexual. Não tem uma diferença entre os machos e as fêmeas. Então o que é necessário ser feito é um exame de DNA. Existem algumas pessoas que dizem ter uma experiência, que fazem a palpação em uma estrutura de osso, que falam que quando tem um espaçamento maior é fêmea, que seria para onde sairiam os ovos, e onde tem um espaçamento menor é o macho. Cientificamente, isso não existe. Tem natureza de muitos frutos e frutas. A jandaia é um animal que está em abundância na natureza. Então geralmente você encontra bandos de 50, 100, 200 indivíduos. Quem mora em regiões com jandaias, é praticamente insuportável o barulho, porque uma aqui a gente já ouve alto. Imagina 200 aves descem numa árvore na beira da sua casa gritando assim. Essas aves menores, elas vivem um período menor também, mas podem chegar a viver 20 anos, 30 anos sem problemas também. Música 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 Música